O presidente do Parlamento Nacional envia a Zemba Estrangeiro lá foi um pacto para o debate de orçamento ratificativo. O presidente do Parlamento Nacional envia a Zemba Estrangeiro lá foi um pacto, claro, lá também tem que ser vice-neira. O presidente do Parlamento Nacional envia a Zemba Estrangeiro e a semana hoje, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, se representa a Presidente da República, onde participa a Assembleia Geral e a São Tomé Príncipe. Laurindo Rajahaba, Agustinho Neno, R.T.E.A.L.E. A CIDADE NO BRASIL